A Vipan é uma agência de viagens e turismo voltada mais para o mercado corporativo, mas atende lazer também. Antes de utilizar a ferramenta da Oracle, nós tínhamos muitos problemas com conectividade entre as bases e bancos de dados diversos. Escolhemos a Oracle por conta de ser um grande player, ter uma vantagem financeira e o desafio de levar a gente para a nuvem para melhorar a nossa conectividade. Tivemos grandes resultados porque com os bancos juntos a gente conseguiu trabalhar mais rápido e os nossos sistemas ficaram mais rápidos para o acesso aos usuários. Os planos para o futuro dependem muito hoje do que eu vi também na feira. Então, temos aí ideias de sim ter mais produtos com a Oracle.